Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CMD do município de Brazos Abrantes O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado por essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir em emitir certidão, colocar por contribuente, CTF-CNPJ, informe o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar o control aqui para mostrar para vocês como funciona E finalmente você vem em não ser um robô pessoal, aguarde o confirmado E pronto, clique em emitir e aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CMD do município de Brazos Abrantes Muito obrigado pela sua atenção